AQUELES DOIS OLHOS LINDOS Fizeram meu coração Bater ainda mais forte Sentindo grande paixão Chegaram brilhando igual Sol na tarde de verão Quebrando em mil pedaços A dor de uma ilusão Foi o dia mais bonito Quando ela apareceu Com todo o seu carinho Logo ela me envolveu Deixando dentro de mim Amor maior do que eu Um amor que já não cabe Dentro do meu coração Já não tem mais lugar Pra dor Pois ele está carregado Com muita paz e amor Um olhar encantador Minha vida tem mais brilho Que meu mundo mais sol Oi, eu de dois olhos lindos Seu rojo tudo pra mim O arroz brilho e puro Não pode nunca ter fim O troço daquela rosa Linda como o jasmim Pra dizer logo a verdade Que sou infeliz assim Oop